Os seus óbitos ajudam a vender mais, mais rápido e de novo. Empresário, quer vender mais? Você chegou no episódio correto. Uma venda, ela não acontece por causa de uma negociação, não acontece por causa de um relacionamento, porque não é muito o que ensinar do vendedor a ser inteligente. O vendedor é ensinado a ser produtivo. Nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre produtividade de vendas. Se você quiser aumentar a produtividade de vendas da sua empresa, você não pode perder nenhum minuto. E nós trouxemos essa fera aqui. Fala aí, meu fã, quem que a gente trouxe aqui para falar disso? O cliente tem um desejo e o vendedor não pode ser um atrito. Olha só, o Marcelo Silva é pioneiro em SalesOps no Brasil. Não se assuste, a gente vai explicar o que é isso, tá? Ele é um dos maiores especialistas em SalesOps. Ele é parceiro global do Pipe Drive, é um dos CRMs de maior alcance do mundo. E além de revolucionar a gestão de CRM, beneficiando muitos negócios e principalmente trabalhando na alavanca de vendas das empresas. Ele já capacitou mais de 1.800 profissionais e lidera a consultoria SalesOps, a comunidade SalesOps. E todas elas são focadas em você aumentar a produtividade em vendas e automatizar o seu processo de vendas, o seu processo de negócios de vendas, tá? O trabalho dele ajuda os empresários a superar desafios operacionais com tecnologias avançadas. E ele vai compartilhar muito disso com a gente hoje, numa linguagem simples, de um jeito fácil de você entender como funciona. Meu nome é Rogério Valentim, CEO do EAG. Meu nome é Marcelo Silva, fundador da SalesOps. Eu sou Marcelo Germano, criador do método EAG Empresa Autogerenciável. E este é o podcast Empresa Autogerenciável. Marcelão, cara, eu quero vender mais. Você quer vender mais? Tenho dois Marcelos hoje aqui, ó. Dá pra vender muito mais, não dá não? Poxa, dois Marcelos dá pra vender um monte, cara. Olha, dá pra vender muito mais, só que tem pessoas acreditando que as vendas sumiram. Não, não é verdade, é? Não, de forma nenhuma, cara. Legal. De repente o vendedor sumiu. Pode ser. Eu acredito mais nisso do que a venda ter sumido. O vendedor sumiu? Cara, esses dias... Eu acho que o vendedor sumiu. Esses dias eu tava ouvindo ali um dos meus mentores lá, o Caio Carneiro, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou que você tem que fazer análise do perfil do vendedor. E aí você tem que fazer análise do disque, né? E aí ele fala ali, cara, quer vender? Então, disque. Pega o telefone e disque. Essa é a análise do perfil e disque. Essa foi ótima. Então ele fala, não existe processo que resista a 150 ligações por dia. Se você fizer 150 ligações por dia pra vender, você vai vendendo. Não tem nada que exista isso. Eu concordo, meu. E se tiver que discar, vamos botar pra rachar. Botar pra rachar aí um alto índice de atividade. É isso aí. Geralmente, quando você tá prospectando, eu sempre pensava assim, cara, alguém está esperando a minha ligação. Então eu ligava pro cara, não, Marcelo, essa semana eu não vou comprar nada. Beleza. Mas quem sabe o outro tava esperando. E sempre tinha, cara. Sempre tinha uma venda. Sempre tinha alguém. Sempre tinha uma venda. E você acredita nisso aí também? Você acredita que o processo é disc mesmo? Sim. Como que faz? Qual que é o primeiro passo? O passo é esse. Qual que é o primeiro passo pra aumentar a produtividade de vendas? Vamos falar de produtividade de vendas. Eu acho que tem duas coisas. É um alto índice de atividade. Quanto mais atividade você tem pra vender, melhor é pra vender. Mas também não adianta você ter um alto índice de atividade num processo porcaria. Porque quando a gente vai falar em processo, se o processo é ruim, a gente in, a gente out. A gente não usa muitos termos em inglês aqui, mas não dá pra traduzir. Ou pode traduzir, Rô? Entra merda, sai merda. É, então. Tem que colocar um pi aí, né? Então eu acho que a gente tem que ter um alto índice de atividade pra vender. Quanto mais atividade você tem pra vender, melhor é. Mas quanto mais inteligente for o seu processo, mais vendas a gente faz. Então como que a gente faz pra aumentar a produtividade em venda? Partindo do princípio que o esforço desse empresário pra vender vai ser na medida adequada, vai ser um alto índice de esforço pra fazer a venda, mas como ele faz pra maximizar os resultados? Legal. Tu falou muito certo, né? Uma venda, ela não acontece por causa de uma negociação, não acontece por causa de um relacionamento. E um relacionamento, ele fica fortalecido à medida que tu faz atividades e quanto maior valor for essas atividades pra outra pessoa, mais chance de você... Eu aceito. Mais chance de você fechar negócio, né? Então, cara, fazer muita atividade é muito bom, mas fazer uma atividade por fazer também não é muito bom. Então, cara, acho que pra você vender, vender mais, vender mais rápido e vender de novo, cara, entender a tua rotina. Por exemplo, uma dica simples, qual é o horário que os teus clientes costumam atender as ligações? E qual o horário que não? Olha, você falando disso, me vem na cabeça. Será que as pessoas param pra observar isso e estão coletando esses dados? E olham, e será que elas saberiam responder pra você essa pergunta? Provavelmente sim, porque você tá no dia a dia, só que você não para pra pensar nisso. Porque você é vendedor, você tem que produzir, 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 e aí você esquece de afiar o machado. Que é para, cara, eu vou olhar pra minha rotina do meu dia a dia, o que eu faço? Qual é o horário que... Geralmente a pessoa sabe que, olha, de manhã eu não vou ligar pra tais clientes, mas não coloca isso de uma forma processual. É muito empírica. Você tem um time de 10 vendedores, aí um vendedor decide na segunda de manhã não mandar e-mails, porque a caixa de e-mails lota no fim de semana com os expans. Então segunda-feira de manhã, se tu manda um e-mail, ele não chega. Então ele deixa pra mandar os e-mails na sexta. Mas ele não vê isso como algo de valor, porque não é muito o que ensinar do vendedor a ser inteligente. O vendedor é ensinado a ser produtivo. Não, pega o telefone e liga. Não, mas... Liga. Enquanto, na verdade, se ele observasse mais a rotina dele, ele ia... Sabe aquele... Lembra do Bruce Lee? Não sei se todo mundo vai lembrar, que era um cara que lhe dava um soco de uma polegada, né? Ele se afastava uma polegada e dava um soco porque a pessoa ia longe. Vendas tem que ser assim. Então toda vez que você ligar pra alguém e a pessoa atender, você tem que dar o soco de uma polegada e tem que fazer... É uma polegada ou uma tonelada? Uma polegada. Uma polegada, isso. É que é a distância, né? É do um polegar. E aí você entrava... Aí concentra muita energia aqui, mas acerteira. Isso. Só isso aqui. Só isso aqui. Rápido e muitas vezes e curto. Exatamente. Me ensina a dar um soco desse. Então, cara, pra ser mais produtivo em vendas, se observe, comece a entender suas rotinas, entender teu cliente, porque aí você não vai só ligar, ah, vou ligar, mas ninguém vai atender. Então, já que ninguém vai atender, monta um e-mail bacana. E aí é o soco de uma polegada. Em vez de você ficar fazendo a mesma coisa todos os dias, sem pensar muito no que você está fazendo, para e analisa. Não, beleza. Eu vou fazer 100 ligações. 40 vão me atender. Então, essas 40 pessoas têm que ter uma... A ligação tem que mexer com elas. Então, por mais que você seja... Quando você começa a se analisar e entender qual é a tua produtividade, o vendedor precisa se olhar com um olhar bacana também. Porque o vendedor, ele não bate meta. Que nem a gente falou, né? Cara, você liga, liga, liga. Não tem venda que não aconteça fazendo 150 ligações. E muitas vezes o vendedor, ele se acha menos por não atingir o resultado que ele gostaria. A gestão de emoção é importante nisso, né? E o auto-reconhecimento. Ele entender que, cara, eu sou um vendedor, isso aqui é uma coisa... Não é para qualquer um. Você fazer relacionamentos, gerenciar seu dia, suas atividades. Então, ele olhar as rotinas dele... Marcelo, só chega mais próximo, né? Ele olhar para a rotina dele com um olhar bacana. Um olhar bacana, assim, cara, deixa eu ver meu trabalho aqui. Olha o que eu faço, o que funciona, o que não funciona. E aí, quando você para para se olhar o que você está fazendo, ponto. Aí você tem o quê? Dados. E aí você entra no mundo novo. Então, você é um vendedor da sua empresa. De repente, a sua gestão não olha muito para dados de performance, de vendas. Mas você, vendedor, consegue fazer isso. Você consegue saber quantas ligações você fez e quantas você conseguiu falar. e das quantas você conseguiu falar. Quantas teve um retorno positivo? Beleza. Então, você já tem seus indicadores. E aí, você quer ser mais produtivo? Cara, agora você sabe os seus indicadores. Vamos mudar 10% de um deles para cima. Não precisa 100%, né? Vamos para 10%, 5% já está bom. E é isso, cara. Um básico bem feito sempre, né? Como a gente tem falado disso ultimamente, né? Fazer o básico bem feito. Como eu me encontro com isso o tempo todo. Acho que todo mundo aqui, né? A gente olha as pessoas querendo inventar a roda de novo, né? Ao invés de trabalhar. Isso que você falou, Marcelo, é um negócio que eu valorizo demais, cara. Engenharia reversa. Não gosto de fazer nada sem pensar no objetivo primeiro. Tá bom. Qual é o nosso objetivo com isso? Porque se a gente não souber o objetivo, qualquer coisa que a gente fizer vai estar feito. E eu não acho que o objetivo é feito, né? O objetivo é a gente entender aonde porque você busca o melhor caminho. Você aproveita a jornada, né? Exatamente. E aí, exatamente o que você falou. Você ainda usou o termo 10%, né? Mas se a gente olhar aqui o funil de vendas, né? Em média, se você for olhar direitinho um funil de vendas e quantas linhas você tem que trabalhar para chegar aqui no funil e concluir a venda? Se melhorar 1% em cada uma é quase dobrar o volume de vendas, né? Exatamente. Você melhora 1% no criativo que você faz. Você melhora 1% na landing page que você tem. Você melhora 1% na quantidade de contatos que você faz com os leads que foram gerados. Você melhora 1% na prospecção ativa que você faz na prospecção ativa. Você melhora 1% na tua abordagem com o cliente. Você melhora 1% na quebra de objeção para aumentar a conversão. Você melhora 1% no ticket médio. Quer dizer, eu estou usando 1%, pode ser 5, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10. Na soma, no composto de uma melhoria em cada ponto desse, eu vou alavancar o meu resultado de maneira exponencial. E aí eu pergunto, onde entra o que hoje, na linguagem das empresas que estão voltadas para a venda, das empresas que têm cultura de vendas, tem um negócio que chama SalesOps. Nossa, tirando aqui, ó. O que é SalesOps? E como SalesOps pode ajudar o comandante aqui, que é doido de uma pequena e média empresa. SalesOps é para todo mundo. A doceria pode fazer SalesOps. A mecânica pode fazer SalesOps. Ele é só para a empresa que vende para outra empresa, ele é para a empresa que vende para o consumidor final. Para quem que é, o que que é antes e para quem que é? Legal. O termo SalesOps, ele é um termo para indicar a pessoa responsável pelos Sales Operations, operações de vendas. Bem bonito, né? Eu usei esse nome porque é bonito. Porque, na verdade, o que a gente faz é organizar os processos para as pessoas trabalharem dentro das ferramentas. A gente adequa as ferramentas para trabalhar o processo e ajudar as pessoas. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa simples. Vamos lá, eu tenho uma padaria que recebe encomendas de bolos, né? Então, eu quero comprar, eu quero encomendar um bolo. Aí eu tenho que ir até a padaria. Beleza, eu vou até a padaria e encomendo o meu bolo. Aí a moça me pergunta, como que você quer o bolo? Aí eu digo, ah, eu quero assim, assim. Não, esse aqui eu não faço, eu faço assim, eu faço assado. A outra padaria, eu chego e eles têm um catálogo de bolos. Onde está o SalesOps aqui? O SalesOps é o cara que entendeu o quê? O cliente vem até aqui e ele quer saber como que ele pode comprar o bolo. E aí o SalesOps, que é aquele cara que observa, ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, como a pessoa já vem aqui pedir, sempre pergunta como é o bolo, já vamos criar alguma coisa que a pessoa chegue e já receba isso. Então, a primeira objeção já não existe mais. Então, o SalesOps é esse cara, ele é o facilitador da venda. O cliente tem um desejo e o vendedor não pode ser um atrito para que o desejo dele seja cumprido. Então, o SalesOps tira o atrito. Aqui, por exemplo, nós estamos gravando um podcast. Tem um time ali trabalhando e tem todo um processo para transformar essa conversa em diversos conteúdos. E então, quem não foi alguém que simplesmente acordou, vamos pegar aquele podcast e picotar e jogar lá? Vamos. Mas e aí? E se a galera começar a responder esses cortes? O que a gente vai fazer? E aí o SalesOps vai lá e cria. Não, então vamos, em vez de só botar o corte, vamos pedir para a pessoa responder, eu quero, porque aí eu consigo exportar quem comentou por quem eu quero e falar com ele. Entendeu? Então, o SalesOps, ele é a pessoa que facilita, é o cara que vai... João Oliveira, é o nerd das vendas, mas eu não gosto desse termo. Eu me vejo como uma coisa criativa, quase artística e muito de empatia. Então, eu sempre vejo... É por isso que SalesOps trabalha com ferramentas, mas não é TI, e não é informática, né? É o cara que entende de vendas, do processo, ele diz, não, olha, vamos colocar uma pergunta a mais no formulário para que o cliente chegue mais entendido do processo. E aí ele vai medir e vai, e vai, por aí. E tem um lance interessante nisso que você falou para a gente observar, né? A gente trabalha com inteligência de verdade, né? Esse lance que você falou da padaria é um excelente exemplo, porque é um negócio simples. Eu e eu tenho a gente com um exemplo prático de clientes nossos. Pois é. E aí, ó, ter o catálogo, né? Tira literalmente a frição do processo, por quê? Um, chega lá e tem o catálogo, o cara olha no catálogo e faz uma escolha. Dois, evita o dono da padaria ter que dizer não para alguma coisa. Porque você não tem o catálogo, aí o cara vai falando, você faz um bolo com um chocolate virado assim para não sei onde? E fala, não, assim eu não faço. Pronto, pois não, é frição. Quando você dá um catálogo de opções, a pessoa vai escolher uma daquelas opções e aquelas opções é o que você tem. Exatamente. Você não vai ter que dizer não para alguma coisa que o cliente vai criar ali na cabeça dele naquele momento. E eu acho que isso é colocar a inteligência no processo. Sim. E o, só um adendo, né? E qual que é o grande erro? Todo mundo já foi numa padaria que tem um catálogo, né? Ou num restaurante. O grande erro é não dar o valor que aquela ação teve e parar ali. Então, por que que esse catálogo você já não coloca um QR Code para as redes? Por que que nesse catálogo você não coloca um QR Code para a pessoa pencher o formulário e receber uma newsletter no WhatsApp? Fazer o próximo pedido. Próximo, exato, porque o SalesOps não ajuda a vender. Quem ajuda a vender é o cliente, é o vendedor ligando. O SalesOps ajuda a vender mais, mais rápido e de novo. Ficou legal essa, né? Mais, mais rápido e de novo. Isso aí. Repita. A gente tem um mentorado nosso e ele já, ele tá com a gente desde 2016 e ele tem uma rede de docerias. Filipe Noronha, inclusive a gente já gravou podcast aqui com ele, ele é um case bem interessante. E ele faz assim, né? Então, na doceria dele, ele vai vender bolo para festas, tem encomenda. Então, normalmente essas encomendas, né? Ele tem campanhas específicas para encomenda. Ele planeja muito bem as campanhas. Então, pô, eu sei que em abril tem gente fazendo aniversário. O público dele é mulher de tantos anos a tantos anos, né? E ele vai lá e faz uma campanha com mês de antecedência. Com mês de antecedência. Mulher de tantos anos a tantos anos, porque quem mais faz esse tipo de compra é a mulher. Ele já sabe disso de antemão. Não quer dizer que ele não vai fazer uma campanha para homem, mas ele sabe que quem mais compra é a mulher. Então, ele vai colocar um dinheiro onde ele vai ter o maior retorno. Com mês de antecedência, ele já começa a falar mês que vem é teu aniversário, porque você consegue ir lá planejar uma campanha para quem está fazendo aniversário no mês de abril. Mês que vem é teu aniversário, né? E aí ele faz campanhas voltado para o aniversário. Mês que vem é teu aniversário. Que tal dar uma festa legal para suas amigas ou para sua família ou enfim, né? Ele faz a campanha. Então, ele já começa a esquentar a pessoa antes do aniversário falando que tem. E, normalmente, essa pessoa vai cair no WhatsApp. A maioria das vendas dele é pelo WhatsApp. Não é a pessoa que vai lá fazer, nem é a pessoa que vai ligar. A pessoa, hoje, o WhatsApp se tornou uma ferramenta extremamente poderosa para vendas, né? E aí, quando a pessoa liga lá e fala ah, eu queria fazer uma festa, eu queria fazer uma encomenda. Ele já tem as respostas prontas para falar assim quantas pessoas, é festa infantil? É festa de adulto? Que tipo de festa que é? Aí, ah, eu estou fazendo 40 anos e eu quero reunir minhas 15 amigas. Pronto. Ele já manda o pacote para 15 amigas. E para 15, um pacote para 15, ele tem o pacote, sei lá, estou inventando aqui, tá? Ah, não sei exatamente como que é. Ele tem o ouro, o prato e o bronze. Pronto. Ele já facilitou a tomada de decisão. Olha, eu tenho um pacote de ouro, prato e bronze. Ele já está trabalhando o ticket médio, já está trabalhando o cross-sell, já está trabalhando o psell, já está trabalhando tudo numa simples de quantas pessoas são na festa. E aí, depende, né? Porque uma coisa é você fazer 29 anos e outra coisa é você fazer 30. É uma diferença fazer 29 e 30. Às vezes, a pessoa com 29 faz uma comemoração para fazer. Não, 30 é os 30. Às vezes, a pessoa com 39 faz uma festa para fazer, mas com 40, fala, pô, 40. Às vezes, a pessoa com 49 faz uma festa para fazer, mas com 50, ela fala, não, vou fazer a festa. Então, são coisas que ele já tem informação. Quantos anos você está fazendo? Puxa, se a pessoa estiver fazendo 39, eu tenho um discurso de 39, mas se a pessoa estiver fazendo 40, fala, pô, 40 você não pode deixar batido. Eu tenho três pacotes para 40 anos e eu acho que o melhor pacote para você fazer é aquilo. Sim. Pronto, você aumentou a tua possibilidade de venda. Seus Ops olha para esse tipo de coisa, né? Exatamente. Provavelmente, alguém deve ter dito, cara, como é que a gente vai, como é que a gente pode manter, porque o que ele faz, ele mantém o relacionamento com o cliente. Quantas pessoas te mandam um e-mail legal no teu aniversário hoje em dia, né? E aí, aquela loja que você comprou te mandou. É relacionamento, é automático, o cliente sabe, sabe, mas ele pensa, cara, alguém parou para programar isso aqui para mim. Então, o time de marketing deve ter dito assim, pessoal, a gente tinha que conseguir descobrir quando que as pessoas fazem aniversário para a gente conseguir falar com elas um pouco antes do aniversário. Então, o Sales Ops, ele ouve isso, eu costumo dizer para os meus clientes e me tornam, cara, qual o resultado final, como você falou? O que você quer atingir? Marcelo, eu quero mandar uma mensagem quando fizer 30 dias antes do aniversário dela, ponto. Então, o que eu vou precisar para fazer isso? Primeiro, saber a data de nascimento. Legal, ter isso em alguma planilha, um banco de dados. Aí ele cria essa logística nerd que se fala, essa logística de ferramenta, vai para lá, vai para cá, roda um teste. Não são coisas difíceis de fazer. Inclusive, se até aqui você está curioso para esse tipo de coisa, vai no YouTube e tem muito conteúdo para aplicar em ferramentas. Então, é muito bom, cara. Geralmente, as empresas têm uma ferramenta e aí usam um pedacinho só dela e não faz aquilo que o vendedor não fez, que foi olhar o seu dia a dia. Então, às vezes, você tem um Instagram e eu consigo muito cliente por lá. Legal, poxa, será que tem uma ferramentinha aqui que eu poderia automatizar umas respostas? Ah, mas eu não queria automatizar, isso vai deixar meu perfil robótico. Mas será que o teu cliente prefere, não vai gostar assim? Porque ele já te manda alguma coisa, já responde. Então, é isso. É seus óbvios e é criar atividade em vendas aplicada. Comandante, você quer de verdade que o seu time de vendas aumente a produtividade e continue de forma consistente? O diagnóstico 360 do EAG é uma ferramenta que vai te ajudar. Acesse agora aqui no segundo link da descrição desse vídeo e responda algumas perguntas-chave. Nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te fornecer insights valiosos sobre o estado atual da sua empresa, ajudando você a identificar as melhores rotas para otimizar os seus processos e aumentar a eficiência. Esse diagnóstico é gratuito e oferece a clareza necessária para focar no que realmente importa para você impulsionar seus resultados. Então, clica aqui no segundo link da descrição desse vídeo e eu estou esperando você. Vai lá! E hoje, a tecnologia. Por quê? uma das coisas que eu voltei a falar porque a gente vai evoluindo nas coisas que a gente faz e às vezes a gente esquece um pouquinho de voltar para a base, né? E a gente entende... Sabe que tem um jeito de pensar que é muito interessante, né? Principalmente para a gente que dá treinamento, que faz formação, que tem grupos de mentoria, a gente que estuda muito, a gente que se conecta com várias pessoas que estão fazendo um jogo utilizando o que tem de mais avançado, a gente vai estar sempre tendendo a falar das coisas mais avançadas. Porém, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente às vezes ainda está precisando do arroz com feijão. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para voltar a conectar com as pessoas através do arroz e feijão, né? E aí, quando eu volto para o arroz e feijão e eu vou falar aqui, eu vou falar, meu, se eu quero aumentar... porque a pergunta é, né? O que eu faço para aumentar a produtividade? Então, eu, de antemão, entendo que para você aumentar a produtividade são pessoas, processos e tecnologia. Eu tenho que ter bons processos, com um bom processo, eu vou ter mais produtividade. Tenho que ter pessoas bem treinadas, bem capacitadas, eu vou ter mais produtividade. E tecnologia, a tecnologia vai aumentar a minha produtividade. E eu gosto de pensar o seguinte, meu, cada um real que eu vou investir em pessoas tem que me retornar 10, 15 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Cada um real que eu vou investir para melhorar o meu processo tem que me voltar 10, 15, 20 vezes. É a gente que a gente pensa em termos de investimento. Cada um real que eu investir em tecnologia tem que me voltar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, porque senão o meu investimento não está sendo bem feito. Eu, como empresário, tenho que olhar para isso e falar, pô, tenho que fazer o investimento do jeito certo. Quando a gente fala de seus óbvios, a gente está falando de processos, a gente está falando de pessoas, mas também a gente está falando de tecnologia. E aí, quando a gente vai olhar, muitas empresas ou tem um CRM e não usa ou nem tem um CRM. Às vezes, tem um CRM que é lá uma Ferrari ou, às vezes, tem alguma tecnologia que é uma Ferrari mas anda de fusquinha. Se eu quero aumentar a minha produtividade, quando eu penso, vai, se eu fosse separar pessoas, se eu fosse separar processos, se eu fosse separar tecnologia, vamos pensar aqui na caixinha tecnologia. O que o cara pode usar em termos de tecnologia para que cada um real que ele invista em tecnologia ele realmente volte dez vezes em vendas o que ele investiu em tecnologia. O que tem de disponível? Então, o CRM, você é especialista, provavelmente, o maior especialista em pipe drive do Brasil. Mas você estava falando para mim, você não usa só o CRM, só o pipe drive. Você usa o AirTable? Você usa o ActiveCampaign? Fala um pouco mais sobre isso daí. Legal. Antes de falar sobre o que a gente usa hoje, eu posso contar como eu comecei. Conta para a gente. Pô, eu achei muito legal, você estava falando que é vendedor e não vamos ficar fazendo propaganda. Cadê os caras para apoiar o podcast aqui? A gente fala das ferramentas desse pessoal o tempo todo, eles podiam ser gentis com a gente. Vamos falar com a pipe drive, vamos patrocinar o podcast. O Marcelão podia intermediar uma dessa daí. A gente pode intermediar sim, faz muito sentido. Mas aí eu ia ter que conversar com o teu time de vendas lá. Bora. Bora, bora, bora. Legal. Então, vamos lá. Eu fui vendedor por muitos anos. E eu, como vendedor, queria vender mais para ganhar mais. Então, eu precisava ser mais produtivo. Beleza. Então, ali comecei a observar os CRMs. Mas depois eu volto para lá. Quando eu comecei a empreender, era eu sozinho. E eu disse assim, como que eu vou fazer para as pessoas me chamarem para comprar de mim? Porque se eu ficar ligando para falar de CRM, coisa assim, vai ser intrusivo. Enfim, eu preciso... Esses caras que querem comprar, eu preciso que me encontrem. Mas como que eu, um cara sozinho, em casa, com a minha internet, com uma eu presa, vai vender isso? Então, eu pensei, cara, eu preciso de... E eu sei do que eu faço. Só que o meu background não dizia isso para o cliente, né? Ele dizia, poxa, esse cara é um freelancer. Então, eu disse, como que eu vou resolver isso com tecnologia? Eu peguei 10 dólares, conhecido como 60 reais, e paguei o Calendly. Calendly é uma ferramenta de gestão de agenda que muda o jogo surrealmente. Cada vez fica melhor. E é muito barato, 60 reais. E aí, eu tinha... Lá eu colocava um formulário, cara, seu nome, seu e-mail, o que você quer? Ah, eu quero mentoria, eu quero contratar, eu quero tirar dúvidas. Qual o seu sonho e qual a sua dor? O sonho dela é o resultado final que ele quer entregar. A dor é a objeção que ele ia ter, que ele tem. Cara, não estou conseguindo fazer isso e aquilo. E como eu paguei o Calendly, não tinha a marca do Calendly. Então, eu coloquei a minha. Minha foto bonita. Não tanto assim. É que o nome ficava perto, ele ficava mais bonito. E a foto é bonita, bem editada, enfim. A foto, uma descrição. Então, eu investi tempo para configurar a ferramenta e virou uma landing page muito profissional. E o Calendly já tem integrado SMS, e-mail e WhatsApp. Então, automaticamente que a pessoa se cadastrava para... Primeiro, Marcelo, eu queria entender do seu trabalho. Ou não? Toma aqui um link. Então, isso o cliente já ficava tipo, caramba, esse cara é tão ocupado assim que ele precisa ter um link para a agenda. Uau, que demais. E quando ele clicava, continuava a experiência. Caramba, olha só. Eu preenchi aqui, agora eu vou escolher um horário. Quando ele preencheu o horário, ele gastou uma energia para preencher o formulário, eu devolvi a dopamina para ele, né? Aquela sensação de recompensa. Ó, você preencheu o meu formulário, pum, Marcelo, nos vemos amanhã às 15 e tanta, está aqui o link da sala. E o próprio Carly faz a gestão, ele fala, Marcelo, falta 15 minutos. E depois da reunião, o Carly manda um e-mail e manda um WhatsApp, um SMS pedindo um NPS, uma nota. O que você achou dessa reunião? De zero a dez. Foi boa para você? Então, eu investi 50 reais por mês, cara, eu faturava 10, 15 mil reais sozinho por causa de uma ferramenta de agendamento de cliente que uma ferramenta virou a minha landing page e virou a minha secretária, meu auxiliar. Marcelo, eu não queria te interromper, mas explica para o pessoal que está ouvindo aqui o que é uma landing page. A gente fala, a gente está muito habituado a falar landing page, landing page, às vezes quem está ouvindo não sabe o que significa. Legal. Landing page é a página de contato da empresa. Então, você vai aqui no site da empresa autogerenciável e tem um setor onde você clica para você deixar seu contato e receber um contato do time de venda. Isso é uma landing page. e eu não tinha como criar um site e se eu criasse, eu não ia concorrer com nenhuma outra empresa porque os caras têm um time para fazer o site. Então, eu usei a ferramenta para fazer um caminho totalmente diferente. Então, eu impactava o meu cliente, eu entregava uma experiência, eu não ficava no... Claro, vamos agendar quinta-feira, fica bom para você? Fica. Às 13? Não, às 13 não dá. Não, pera aí, deixa eu ver minha agenda. Não, pera aí, ia ficar dois dias para agendar. Olha a frição aí que você falou que tem no canal. Já começa um relacionamento chato. Pô, Marcelão, preciso aqui integrar minhas ferramentas, saber de pipe drive, de CRM, toma aqui o link. Ele quer resolver problemas de ferramenta e aí eu mando um link de uma ferramenta. Então, toda jornada de compra... E aí, quando ele ia na reunião comigo, o cara já estava comprado. E aí, então, eu faturei muito assim. Tanto que até hoje eu ainda não tenho site. As ferramentas que eu tenho na rua é o que garante esse meu retorno. Então, o cara, eu recomendo para todo mundo. então você nem precisa de site. Exato. Por exemplo, a... Desculpa para falar que não dá, né? A gente consegue deixar o link do Calendly na descrição do vídeo, né? Para o cara saber. Dá, dá para deixar. Às vezes a gente fala Calendly e aí o cara não sabe como escreve o Calendly porque está escrito em inglês. Então, a gente vai deixar o link aqui do Calendly e... Para você experimentar. Isso. Não é nem 10 dólares, né, Marcelo? É 9,99, né? Só um último adendo. Eu fui no barbeiro, não hoje, né? Outra vez. E aí eu conversando para o cara explicando o que eu fazia. E ele... Cara, e tem alguma coisa, alguma ferramenta para ajudar a gente aqui? Calendly. Porque o próprio Calendly, ele fazia os stories dele. Ó, cara, a gente se orar aqui no barbeiro, tal, tal, tal. A pessoa agendava, pagava com o cartão usando aquela ferramenta. E eu, cara, ele aumentou o faturamento, tudo. Ele virou uma barbearia com uma experiência de compra melhor do que a dos concorrentes dele com... Parecendo que é tecnológica com uma ferramenta que custa 60 reais. Isso. É 60 reais por mês? 60 reais por mês. Por mês. E tem uma versão gratuita também, enfim. É que a versão paga tem o... Tudo que eles oferecem como... Parecendo, não, né? Afinal de contas, é tecnológico, meu. O Calendly é tecnológico. Essa... Porque é barato não significa que não entrega, né? Ele é barato porque tem um conceito por trás muito legal, né? Esse é um ponto muito importante. assim. Quando vocês que estão ouvindo a gente falar, isso não é de outro mundo, né? Não, não... Você... Viu só, gente? Você consegue ser super tecnológico com 10 dólares e uma ferramenta. E é assim para todas as outras ferramentas. Então, essa é uma grande dica. Assim, cara, não tenha medo de pegar uma ferramenta. Cara, e se eu pudesse, poxa, mandar um bom dia para um... Se eu pudesse mandar um feliz aniversário para o meu cliente? Isso seria bom? Seria bom. Então, como que eu faria isso? Joga no YouTube. Porque não vai ser difícil para você ir da sua ideia que pequenininha que seja vai dar os 10% no teu funil de vendas. Cara, investe um tempinho. 2024, inteligência artificial, né? Então, é para todo mundo. Literalmente. Não é difícil, pessoal. Por mais que possa parecer no primeiro momento. Ah, a ferramenta é inglês. cara, clica lá, traduz. Vai, vai ter retorno. Tem tutoriais, tem gente ensinando, tem tudo, né? Vamos avançar um pouco mais. Então, o cara tem uma ferramenta ali de agendamento de horário para fazer consultoria, para agendar consulta com dentista, para agendar o corte de cabelo, a troca do pneu, enfim, ele vai ter uma ferramenta. Mas hoje, quando a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de CRM. Muitas pessoas exploram mal o CRM. Muitos vendedores não usam CRM. Inclusive, tem muitas brigas. Eu não sei como está hoje, né? Aqui na empresa, o cara não tem como trabalhar se ele não usar o CRM, né? Mas tem muitas empresas que tem o vendedor estrela que não usa CRM, não alimenta dados, não alimenta informação. Não sei se isso continua nas empresas hoje. E aí, perde oportunidades, porque você não está alimentando um CRM com as oportunidades. O que o CRM ajuda a aumentar a produtividade? Você é especialista ali do Pipe Drive, mas você falou para mim que usa o Airtable. Conta um pouco para a gente isso daí. Explica um pouquinho para o comandante que está ouvindo como a tecnologia vai apertar a alavanca do resultado usando a tecnologia como, por exemplo, um CRM ou outras ferramentas. Fala um pouquinho dessas ferramentas para a gente. Legal. O CRM, né? É uma ferramenta de gestão de relacionamento. Ponto. Não é uma ferramenta de vendas. Né? É. Customer Relationship Management. Exatamente. Gestão de relacionamento com os clientes. Exatamente. Não é uma ferramenta de fazer vendas. Então, o CRM, ele existe para ajudar o vendedor. Ponto. O que que o vendedor que usa o CRM, por que que ele gosta de usar o CRM? Porque o CRM é o segundo cérebro do vendedor. Está tudo bem o vendedor estrela ter o caderno dele com os clientes que ele vai ligar no dia. Ele anotou ali. Legal. Funciona. É muito bom. Mas esse vendedor estrela, ele toda vez que ele vai ligar para um cliente, ele tem que abrir o caderno dele e procurar lá o que que ele falou. Ele perde tempo fazendo isso. E outra, quando ele preencheu, ele escreveu ali, ele escreveu com a ideia que ele estava na cabeça naquela hora, ser um padrão. Então, nem ele mesmo consegue usar as informações que ele coletou e ficar tudo empírico. Então, ele se relaciona com o cliente, é a carteira de cliente dele, ele conhece e tudo mais. É. Mas, e se o cara comentou que ia no casamento de alguém e por isso ele não ia fazer a compra ali? Enfim, se ele comentou alguma coisa trivial e você estava no meio de uma negociação e fechou a venda. Legal. Fechou a venda. Beleza. Aquela informação trivial morreu. Depois de seis meses você vai ligar para renovar a assinatura, para vender mais o bolo. se você tivesse anotado no CRM, cara, coisa, fato, é quando ligar novamente, eu, eu, vendedor, dizendo para mim mesmo, Marcelo, quando você ligar novamente, pergunte no casamento da Tereza. Cara, só essa informaçãozinha já vai fazer com que a hora que o vendedor ligue. E aí, cara, como é que está? Beleza. Você quer que vai comprar esse mesmo? Não, não vou. E aí, cara, e o casamento da Tereza como é que está? O comprador já se desarma inteiro, né? Poxa, o cara lembrou que eu falei isso. Então, imagine que o vendedor estrela, ele faz isso no caderno dele, tudo bem, funciona, sempre, sempre existe venda sem CRM, não tem problema. Mas se você quer vender mais, quer vender melhor, quer vender de novo, quer vender mais rápido, o CRM é o cara. Então, eu digo assim, o vendedor estrela, ele fala com o cliente, aí ele sai da call, da ligação, da reunião, já pensando no que ele vai anotar no caderno dele ali. Ele vai lá e anota, tudo mais, bom, terminou. Só que no que ele terminou, ele continua pensando naquilo e quando ele precisar, ele vai ter que voltar. No CRM, ao contrário. Eu terminei de conversar com vocês, vou lá e escrevo, olha, falei com o Marcelo Germano sobre tal questão, os pontos principais foi esse, esse e esse, ponto. Quando eu salvei isso, eu não tenho mais isso no meu cérebro. Não gasto energia mental para pensar sobre isso, de nenhuma forma. Muito menos, e cara, quando que eu tenho que falar com o Marcelo? Não, não vou fazer isso. Eu vou pensar no momento presente. E quem que vai me dizer o que é o momento presente? É o meu CRM, eu vou lá, quais as atividades que eu tenho que fazer hoje? Ah, hoje você vai, você tem que falar com esse cara, tem que mandar esse e-mail, tem que fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, então beleza, então eu vou fazer essas atividades da melhor forma possível. E quando eu terminar, eu vou agendar um próximo compromisso. toda a negociação no CRM, ela tem que ter uma próxima atividade. Se você tem o CRM e o teu time agenda a próxima atividade e executa ela no dia ou um, dois dias depois, cara, você já está muito bem. Então, basicamente é isso, você entender que o vendedor, ele precisa entender que o CRM, que ele preenche... Porque se não fica na cabeça do vendedor, nossa, por exemplo, hoje ficou, eu mandei uma proposta para um amigo meu que pediu um negócio e eu não estou na vendas, então eu não uso o CRM de vendas, era uma proposta que eu mandei. Aí ontem eu peguei e falei, nossa, eu preciso fazer um follow-up com o meu amigo e aí eu não fiz o follow-up. Aí hoje eu acordei pensando, poxa, eu preciso fazer o follow-up. O vendedor que usa o CRM, ele abre lá e vai estar lá hoje, dia de fazer follow-up. Pronto. Posso dar um exemplo prático? Vê se a gente está certo ou está errado, Marcelo, mas olha que interessante, aqui no EAG nós temos o pré-vendedor, o vendedor, tem um sales ops em treinamento aqui que a gente está focando nisso. Vamos colocar na comunidade de sales ops. Eu já adicionei lá no LinkedIn lá para começar. Obrigado. Agora, deixa eu dar esse exemplo que para mim, você falando isso, fez mais sentido ainda. Olha só uma função do CRM e eu não sei se as pessoas estão valorizando isso. Olha só, a gente tem os squads aqui, então todo vendedor tem o seu pré-vendedor ali. Explica o que é squad. O squad é o time que processa a venda. A gente trabalha vendas aqui como um processo. Então, no time compõem. O sales ops trabalha para todo mundo, cada pré-vendedor tem um ou dois vendedores para quem ele faz agendamentos de forma randômica, ou seja, cada hora é um para um, para não ter preferência. E aí, olha que interessante, o vendedor saiu de férias, eles estão no mesmo time. como que o pré-vendedor fez os follows? Como que o pré-vendedor fez a verificação, né? Como que é follow-up? Follow-up. Fez o acompanhamento. Fez o acompanhamento. E aí, fez o acompanhamento da venda. Agora me fala, converteu o mesmo tanto que o vendedor. Para mim, foi a inteligência que ele usou, a inteligência dele de usar o CRM, o nosso processo CRM. Porque, quando ele abre, ele fala, pô, eu tenho que fazer esses follows aqui desses clientes. Entrou, tem toda a anotação e todo um processo demarcado. Verificou o que foi falado. Marcelo, olha só, eu sou o pré-vendedor do Zé, estou entrando em contato porque o Zé deixou marcado aqui, olha, vocês discutiram isso, isso, isso e tal. Estou ligando para completar. Apesar dele estar de férias, a gente tem que concluir o seu processo aqui. Como que eu posso te ajudar e tal? Pã, 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 meu, ficou quatro follows, o moleque que converteu três. Exatamente. Primeiro, parabéns. Não ficou dependendo da pessoa. Não ficou dependendo. Na nossa cabeça, isso é o certo de se fazer. O que você acha? É assim mesmo? É para isso que serve? É esse o caminho? Exatamente. Não teria exemplo melhor. Poxa, você vai sair de férias e, cara, o teu CRM está ali. Ou, quando você fechou a venda e aí o time de implementação vai receber esse lead, poxa, você vai escrever um, redigir um e-mail, olha, o cliente é assim, ele é assado, ele gosta disso. Não. O CRM já está lá com toda a timeline. Olha, o Marcelo preencheu o formulário do site no dia 3, às 2 da tarde. A gente ligou, a gente tentou ligar para ele duas vezes. Então, você tem toda a timeline dele ali. Por exemplo, lembra que eu tenho a minha agenda integrada. Então, quando alguém agenda comigo ou compra algum dos nossos produtos, ele vai para o meu CRM automático, né? Bonitão. E lá eu tenho a vida dessa pessoa. Então, eu tenho pessoas lá contadas com timeline de 5 anos. desde a primeira reunião que eu fiz com a pessoa até as outras reuniões, os produtos que ela comprou, as negociações que deram errado. E está lá, cara. E quando eu vou falar com a pessoa, eu digo, pô, cara, a gente se conhece há uns 5 anos, é verdade, é sim, você me procura de tal coisa. Isso faz o quê? Relacionamento. Por quê? Porque o cliente, ele entende que, olha, esse Marcelo realmente quer me atender. Ele está prestando atenção. É automatizado? Está ali? É, mas eu parei para falar e automatizar. Assim como o teu pré-vendedor. O relacionamento com o cliente era tão bom e tão processualizado, não era só relação vendedor-cliente, era a empresa se relacionando com o cliente, e quando o vendedor não está ali, o timing está tão certinho das atividades que ele criou que o SDR, que tipicamente não deveria conseguir fazer a venda, cara, simplesmente ligou, explicou, foi franco, olha, ele deixou anotado. Imagina na cabeça do cliente, caramba, o Marcelo anotou ali para outra pessoa, poxa, confio. Então é isso, cara. Comandante, EAG tem que fazer. Se você quiser melhorar os resultados da sua empresa, organizar seus processos, engajar seu time, ter uma cultura de alta performance, você precisa entender que já foram mais de 7 mil donos e donas de pequenas e médias empresas que tomaram a decisão de mudar o rumo dos negócios. Fazendo um arroz com feijão muito bem feito, trabalhando ferramentas de liderança, ferramentas de gestão, ferramentas financeiras, eles conseguiram alavancar os resultados dos negócios. Se você quer isso para você também, eu tenho um convite para te fazer. Junte-se a essa comunidade de mais de 7 mil empresários clicando no link aqui abaixo e fazendo a sua inscrição para participar do programa EAG. Eu estou te esperando aqui e vai ser uma honra caminhar com você nessa jornada para mudar os seus resultados e é o que eu sempre falo, EAG tem que fazer. É, Casa de Ferreira tem que ser de aço. Deixa eu falar uma coisa. Ferramentas. Vamos falar lá, voltando para a tecnologia. Aqui no meu roteiro tem Pipe Drive, tem Snoop, Apollo, Typebot, Airtable, Chatbase. Legal. Então, são ferramentas que as pessoas têm. Essas ferramentas são em português, apesar do nome da ferramenta ser em inglês. Mas qual é a finalidade, por exemplo, de cada uma delas? Explica para a gente aqui. Pipe Drive, o Snoop e Apollo, o Typebot, o Airtable, o Chatbase, ou o que a gente conseguir trazer aqui. Legal. Então, pessoal, o que eu vou falar agora, de repente, vai soar difícil e complicado, mas não é. Beleza? Eu vou tentar... Essas são algumas das ferramentas que a gente mais utiliza e elas entregam um processo completo. quando a gente vai fazer um processo de vendas de empresa para empresa. Então, primeiro, eu gero uma lista das empresas potenciais que eu posso vender. Depois, eu começo a fazer contato com essas empresas. Prospecção. Isso para quem está prospectando. Exato. E aí, essa gestão desse relacionamento, eu faço no meu CRM. Eu digo, olha, eu vou tentar falar sete vezes com cada empresa, vou mandar quatro e-mails, fazer três ligações e mandar um WhatsApp. Com um intervalo de dois dias cada um. Depois que eu fiz todas essas tentativas, se eu não conseguir, eu dou o negócio como perdido e passo para a próxima empresa. Beleza. Então, para gerar essas listas, tem duas ferramentas que eu recomendo muito. Tem várias ferramentas brasileiras, aqui em TaxFi, enfim. TaxFi é daqui de Floripa, tem Conodata, tem Leads to Be, tem várias ferramentas. Existem várias. O que eu estou compartilhando com vocês é as... Posso só interromper um pouco? O comandante que está ouvindo fala, pô, Marcelo interrompe o cara toda hora, né? Mas é que eu acho que é válido fazer essa interrupção aqui. Antigamente, quando eu comecei, pensa que eu comecei a trabalhar em 1986, né? E o que eu fazia ali no escritório do meu pai? Eu trabalhava no escritório do meu pai e no escritório do despachante. Eu pegava a lista, páginas amarelas, aí eu ia lá e procurava transportadora. Aí eu procurava todas as transportadoras, pegava o telefone da transportadora e ligava na transportadora. Era assim que era feito de uma maneira analógica. Hoje, a gente tem ferramentas que a gente consegue colocar lá o tipo de cliente que a gente quer atender, tipo Intexify, Econodata, Leads2B, sei lá, eu ponho o KINAI da empresa, eu ponho qual a região que eu quero atender, eu ponho qual a região que eu quero atender e aí ele vai e me gera uma lista. A partir dessa lista, eu importo esses dados para o meu CRM e começo o meu processo de ligação. e aí você tem os, sei lá, five touches, cinco tentativas, sete tentativas, você falou em sete, sete tentativas de maneiras diferentes por fontes diferentes. Então, eu posso ligar, posso mandar WhatsApp, posso mandar e-mail, posso entrar no LinkedIn, aí tem os negócios. Então, só para voltando, quando você fala assim, eu faço uma lista, fazer uma lista nada mais é do que igual você fazer na lista amarela. Pegava as páginas amarelas, olhava por aquele segmento, via todos os telefones e saia ligando. Hoje, continua só que a gente faz isso com tecnologia. Exatamente. A minha primeira lista de prospecção foi no Telelistas. Eu vendia cartucho, essas coisas para empresas, aí eu fui em empresas de processamento de dados, de um a um. E ali anotava no papel, que era o meu CRM. E bem como você falou, hoje em dia, os dados, eles são públicos, né? Uma empresa tem um site e dentro desse site tem algumas informações, né? Então, são dados públicos que são disponibilizados por diversas plataformas. E mais do que disponibilizados, eles são padronizados. Então, eu vou gerar uma lista lá na Intexify, por exemplo, e vou exportar uma planilha e aí vem tudo bonitinho. Endereço aqui, coisa lá ali. Então, para você importar para o teu CRM depois, é muito bom. Então, duas ferramentas que eu recomendo muito, tá? Que é a Apollo, Apollo com dois Ls ponto I.O. E a S9... I.O é I.O. Isso. E a S9, S-N-O-V ponto I.O. São duas ferramentas, elas não são do Brasil. A S9, ela é em português, ela tem um time aqui no Brasil, inclusive. E são ferramentas muito boas para você gerar lista de empresas e contatos dentro dessas empresas. Então, eu consigo dizer, olha, eu quero empresas de 500 a 2 mil funcionários do segmento de tecnologia de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aí, ele me gera uma lista dessas empresas, eu seleciono as que eu quero, que não é... Eu cliquei e virou, e gerou, né? Você clica, ele te dá uma lista e você tem que observar. Trabalhar com ferramenta, você trabalha com ela também, ela não faz tudo sozinha. E aí, disso aí, você gera uma lista de leads e importa para o teu CRM. No caso, um Pipedrive da vida, um RD. E aí, ali, você cria o seu processo. Outra ferramenta que eu indico muito é o TypeBot. Você quiser fazer alguma pergunta, Marcelo? É, sobre isso daí, é caro essas ferramentas? Depende. Que resposta horrível, né? Mas tudo bem. É, cara, um pouco sim. Ela custa, em média, uns 500 reais por mês. Mas é como a gente falou... Mas ela dá um limite de contatos que você consegue... Sim. E de acordo com o número de contatos que você faz, ela vai bilhetar. É, 500 reais, o plano mais caro, mais robusto, 10 mil leads. Eu sempre gosto de jogar por cima valores de ferramentas, porque ele retorna muito rápido, né? 10 mil leads por 500 reais por mês. Exatamente. Nossa, a gente pode gerar 10 mil leads por mês, a gente gasta 250 mil por mês. É, é isso. É isso, né? Então, e mesmo... E assim, por que eu vou gerar 10 mil leads no mês, né? Não conseguiria atender tudo isso. Então, bacana. Mas são ferramentas que, cara, são muito assertivas. Te dão um e-mail, te dão um celular, né? Poxa, Marcelo, mas e a lei de proteção de dados pessoais? Ninguém falou de dados pessoais, estão falando de dados da empresa, dados do CEO da SG, enfim. E aí, a gente passa para... E aí, esse é o básico. Você tem uma ferramenta para gerar listas de prospecção previsíveis e um CRM para você fazer a gestão desses contatos, né? E aí, você vai ter... Vai ser, olha, eu gerei uma lista na Intexify e a gente conseguiu... Geramos mil pessoas e conseguimos agendar com 300. Legal. Mês que vem, vamos contratar a Apolo e fazer o mesmo teste. E aí, você está sempre observando esses indicadores. Aí, você vê qual ferramenta está gerando as melhores listas, né? E depois disso, você pode subir um pouquinho o nível, que seria... Hoje, se fala muito sobre chatbot, né? É algo muito legal de se fazer. Então, existe uma ferramenta chamada typebot.io. Tem muito conteúdo dela na internet. Você constrói chatbots muito amigavelmente. É literalmente um copia e arrasta. Então, em vez... Isso é legal, né? E ele pluga chat EPT, copilote, né? Sim, mas eu não queria chegar nesse nível. Eu queria chegar no assim, ó. Lembra daquele meu formulário da agenda? Então, hoje, eu mando... Marcelo, eu queria entender como você trabalha. Pô, muito obrigado. Cara, preenche esse chatbot aqui. Ele é um SDR. Porque ele é de cara, legal, qual que é o seu nome? Pô, qual que é o seu e-mail? Qual que é a sua empresa? Cara, quantos funcionários você tem? Qual que é a tua dor? Qual que é a tua dor? E aí, eu coloco as opções pra ele. Nenhuma. Pau, pau, pau. No final, o próprio typebot... Cara, se você foi qualificado aqui, acho que faz sentido a gente agendar uma reunião. Toma aqui o link da agenda do Marcelo. E eu não tô falando de IA. É eu indo lá e colocando C ou C não. Se a pessoa disser que tem mais de mil funcionários... Vai por aqui. Vai por... Simples. E o que você precisa pra fazer isso? Investir tempo. Cara, um fim de semana, uma sexta-feira à tarde que ninguém atende o telefone, o que é mentira, né? Mas, cara, investe um tempo. Olha a diferença que foi. É a parte da preparação, né? Se prepara. Exato. Afio machado. Então, o meu processo que já era muito bom... Lembra? Vender mais, melhor, mais rápido de novo. Meu processo já vendia. Vender mais, melhor, mais rápido e vender de novo. Exato. Gostei disso. Vender mais, melhor, mais rápido e vender de novo. Então, o meu processo já vendia. E aí, eu incrementei, botei um typebot pra qualificar o lead. Então, eu já... Quando chegava na reunião com o cliente, eu já sabia muita coisa dele. Já tava muito mais preparado. E aí, agora, a gente chega na parte de IA. Eu vou beber uma água aqui, só um pouquinho. Pode beber. Então, a gente... A gente já viu que dá pra gerar listas bem astrutivas, dá pra jogar no CRM, você ter métricas. Ah, eu só tenho... Tem um processo dentro do CRM. Exatamente. Se você tá... Se você tá fazendo algo, dá pra medir. Ponto. Depois, a gente viu como você pode criar uma experiência de qualificação muito boa. Às vezes, de onboarding pro cliente também. Ô, fechei um serviço de implementação. Poxa, eu vou mandar um bot pra pegar as dúvidas, pegar o que eu preciso pra preparar o projeto. Também é muito válido. Eu posso até contar um case que a gente fez depois. E aí, entra o chatbase. Pessoal, o chatbase é chatbase com S ponto IO. Sempre IO, né? No final. Perdão, ponto co. Ponto co. O chatbase, ele é uma ferramenta que você treina uma inteligência artificial pra conversar via chatbot, só que muito fácil. Quando a gente fala treinar uma inteligência artificial, parece... Poxa, que isso? É muito caro. Na verdade, não. Tanto que o chat EPT é gratuito. O mundo quer que a gente mexa nisso. O cliente quer isso. Então, simplesmente, eu vou lá, abro o chatbase e custa ali 10 dólares por mês também. Tudo é muito nessa faixa. E aí, eu vou lá e eu pego o meu site. Essa é uma das fontes que eu posso colocar. Então, eu pego o meu site, copio e colo lá. Digo, olha, aprenda com o site. Ele vai ler o conteúdo inteiro do site e aí eu dou o comando pra ele, olha, atue como um pré-vendedor da minha empresa, tire as dúvidas dos clientes de forma amigável. e responda apenas o conteúdo do site. Quando você não souber a resposta, diga pra pessoa que se ela quiser, você pode direcionar o atendimento pra um ser humano falar com ele. Pronto. Você acabou de criar uma IA, um chat que você pode plugar no seu site. Pronto. Você tem inteligência artificial no seu processo. por exemplo, se eu tiver registro de 150 ligações feitas pelos meus pré-vendedores e pelos meus vendedores. Eu consigo pegar, porque a gente grava o áudio e grava o vídeo, né? Mas eu gravo o áudio. Eu consigo pegar isso, jogar dentro de uma inteligência artificial, transformo o áudio em texto, pego esse texto, transformo isso em conhecimento, treino a IA com 150 ligações de venda, processos de venda, e eu treino a IA para ela responder de acordo com aquilo que já é feito na empresa e é histórico e é o processo de venda, consegue fazer. Só que é mais complicado isso ou é simples? É a mesma coisa. Simples. É exatamente isso. O que o Marcelo fez? Ele imaginou uma solução. A única questão que eu prefiro que você sempre evite é esquece se dá ou não para fazer. Isso é o de meus. Cara, e se eu treinasse uma inteligência artificial com as minhas ligações? Sim, você pode fazer isso. Joga as transcrições dentro de um Google Docs e sobe lá automaticamente. Você que está ouvindo faz isso agora. Automaticamente ele vai pegar aquilo ali. Eu vou dar dois casos. A minha namorada ela estava fazendo, ela ia fazer um teste para a SDR em uma empresa e ela ia participar do roleplay. Então eu fui lá, conectei, eu não conectei o site no chatbase, eu copiei o link e botei ali, o site é público. E disse, olha, você é a Sales Enable, a pessoa que treina pré-vendedores dessa empresa. Você vai ajudar a treinar os novos SDRs, fazendo perguntas, as situações. E dei para ela o chat. Pronto. O chat estava prontinho para tirar todas as dúvidas dela sobre qual é a proposta de valor, quais as melhores perguntas a se fazer, qual é o público-alvo. Ela foi treinada pela IA de dentro do site. e a minha mãe, por exemplo, ela faleceu há dois anos e ela tinha o costume de digitar no Word as receitas dela. Cara, eu peguei as receitas da minha mãe e joguei no chatbase e dei o prompt para ele ser amigável e tal, tal. Está lá, cara, o livro de receitas da minha mãe. Mãe, eu tenho batata e tal, o que eu posso fazer? E vai lá e me dá uma receita da minha própria mãe. São coisas simples e você faz isso em 10 minutos. Agora, você pode ir lá e fazer isso. E aí, você chegou até ali. Qual a possibilidade? Quantas coisas podem acontecer a partir disso? Por exemplo, você tem um e-commerce que vende alguma coisa um pouco técnica. Digamos, um modem de internet. E aí, o modem de internet tem um PDF com um manual. Então, quando o cara clicar dentro daquele produto, está com dúvida sobre esse produto, o chatzinho ali. Ele está respondendo o quê? O que está no manual. Então, você já consegue colocar um suporte nível 1 para os seus clientes. Cara, e aí a gente poderia ir longe, né? Quando a gente pega e integra o Typebot no chat GPT, enfim, eu não queria me alongar muito nisso. Mas, é isso, pessoal. Esse conjunto de ferramentas aqui, você coloca a sua operação anos-luz à frente. Porque uma coisa que poucas pessoas entendem é que eu trabalho há cinco anos com isso, né? Eu estou sempre fazendo benchmark e tenho comunidade. Eu afirmo categoricamente, 95% das operações de venda do Brasil não tem 10% do que deveriam ter. Não tem o básico. E grandes empresas, grandes empresas mesmo. Então, se você está empreendendo e querendo começar a botar CRM e aí você acha que não está funcionando, é coisa da sua cabeça. Porque a gente começa a se comparar, achar que, não, poxa, eu deveria, meu CRM deveria ter isso, isso, aquilo. Não, o teu CRM ele tem que ter o que precisa para o teu vendedor conseguir fazer os contatos no dia a dia. Ponto final. É isso aí. Você acha que existe uma barreira? Porque, por exemplo, muitas vezes para a gente aderir a uma tecnologia ou não, pode ser que tenha algum tipo de barreira de entrada. Pode ser cognitiva, pode ser tecnológica, pode ser algum tipo de barreira. Tipo, ah, eu não consigo entender essa ferramenta. Por exemplo, inteligência artificial, né? Para mim, me parece que a inteligência artificial veio para tirar essas barreiras para que qualquer pessoa consiga usar, né? O CRM, talvez ainda tenha uma barreira que o cara olha e fala, não, usar o CRM é difícil, é complicado. Você acha que existe esse tipo de barreira hoje quando a gente vai olhar para vendas e a gente olha para produtividade de vendas ou isso está cada vez menor ou o que a pessoa precisa fazer para superar esse obstáculo, esse desafio? É gestão, cara. Vocês aqui, vocês têm o CRM. Se o teu vendedor não preencher o CRM, ele vai receber um feedback sobre isso, não é? Mas, e aí vem o trunfo, o diretor de vendas manja do CRM e ele usa o CRM. Então, o erro mais comum é as empresas contratarem CRM. Toda empresa tem um CRM. É muito raro uma empresa não ter mais CRM, né? E mesmo que não tenha um CRM comercial, sempre tem uma planilha cheia de fórmulas que é muito legal também. Porque, se tem planilha, tem processo. Ponto. Então, é só você refletir sua planilha no CRM. Cara, se você usa a planilha, parabéns, só vai para o CRM que você vai ganhar muito mais produtividade. só que aí você foi para o CRM e aí você foi lá criar uma atividade e não conseguiu criar e aí você prefere voltar para a zona de conforto da planilha lá ou da anotaçãozinha. E aí o teu vendedor também faz isso. E como é que você vai cobrar seu vendedor? Então, é uma barreira cultural da gestão. Por exemplo, não, galera, o vendedor tem que vender, não tem que preencher CRM. Pessoal, se vocês baterem a meta, nem precisa preencher CRM. Isso é coisa de imediatista, né? Você até vai bater a meta, mas e mês que vem? Você vai ter que lembrar tudo o que você falou. Então, o grande... Você vai vender de novo no mês que vem? É. Porque é vender mais, melhor, mais rápido. Mais rápido e de novo. Exato. Então, a maior barreira é a gestão. Você bota o CRM bonito, chama a consultoria, anuncia na empresa, faz um post no LinkedIn, no Instagram, mas na primeira vez que você não consegue fazer aquilo que você queria do jeito que você queria fazer, você já desiste e coloca a culpa na ferramenta. Por exemplo, assim, quando surgiu o Pix, tinha mercados que não queriam aceitar o Pix. Né? Cara, teve uma resistência. Eu demorei para usar o Pix. Sim, você vê? Então, é passivo de todo mundo. Aí você tem que medir, cara, o que eu quero? Eu quero... Não tem nada que te impeça quando você quer. Então, se a gestão sabe do valor do CRM, olha pessoal, precisam preencher o CRM porque se vocês tirarem férias, a gente consegue manter o follow-up dos clientes. Vocês precisam preencher o CRM para que a gente consiga analisar as métricas e contratar treinamentos específicos para a dificuldade de vocês. Se ele passa isso para o time e ele burocratiza do time realmente preencher o CRM, vai funcionar. E o retorno do CRM, ele é muito de médio prazo. Tu vai preenchendo, preenchendo, preenchendo e tu vai ver um ahamomente daquele ah, nossa, eu preenchi aqui, nem me lembrava daqui a um mês ou dois. Então, a maior barreira é cultural. A gente sempre fez assim, é complicado e o pior de todos, vou chamar o TI. Confundir CRM, ser usado com TI é perigosíssimo porque o TI não é de negócios. A gente está falando de relacionamento. Então, é isso, cara. Acho que a empresa que quer vender melhor, vender mais rápido, etc., ela investe tempo em estudar a ferramenta. Aí você contrata o CRM, mas você não faz o curso que o consultor te passou. Eu tenho um curso gratuito. Quantas vezes eu vendi um CRM e o cliente não fez o curso? Você não investe um dia para ver uns vídeos no YouTube. Você não faz benchmark com outras empresas. cara, meu time não está usando o CRM. Vou abolir o CRM ou vou trocar de CRM. Não é isso. Cara, quer saber? Eu vou fazer um benchmark por aí para ver o que as pessoas estão fazendo. E você sair da sua zona de conforto e se capacitar para gerir esse tipo de situação. Porque se você não fizer isso, o seu concorrente vai fazer. Simplesmente se ele me procurar. então assim, cara, nós temos clientes com processos de 90% do processo de pré-venda automatizado. Calendly, Typebot, esse mesmo processo aqui, 90%. E o CRM deles era um deserto. A taxa de conversão era de 80% em venda. Por quê? Porque ele só registrava no CRM quando ele sabia que ia vender. Então, ele nunca sabia aonde que ele perdia cliente. Então, a gente automatizou, olha, a pessoa preenche o formulário, se for qualificado, aparece a agenda e ele agendando, ele vai para lá. Beleza. Só que tudo acontece automático no CRM. Ah, ele preencheu o formulário? Preenche os campos. Ele não agendou? Vamos fazer um follow-up automatizado no WhatsApp. No fim, cara, eles aumentaram sete vezes o faturamento e o CRM... Sete vezes? Sete vezes. Tem um estudo de caso que, inclusive, de repente a gente consegue colocar no link aqui e não só o faturamento aumentou, mas você consegue olhar o CRM, a taxa de conversão dele é de 11, e o gargalo dele é dos leads de qualificado para... De qualificando para qualificado. Ele conseguia falar com muito cliente desqualificado. Então, ficou muito claro. E aí, o que aconteceu? A gente aumentou o faturamento e a visibilidade. Ele foi lá e bateu no gestor de tráfego. Cara, olha esses dados aqui. Os leads que a gente está investindo em mídia paga não são bons. Precisamos mudar. Fazia um ano que o gestor de tráfego estava lá e nunca tinha mudado nada. Trazendo lead ruim, lead que não convertia, mas ele não conseguia ver. Mas como que ele ia falar com o gestor de tráfego? Ele não é de tráfego. Eu também não sou de tráfego, nunca fiz um anúncio, mas eu sei quando o lead não é bom e não da minha cabeça, porque está ali dizendo no meu CRM. Por quê? Porque eu idealizei um resultado final. Olha, eu preciso saber se o cara é qualificado. Para ser qualificado é assim, para não ser assado. ponto. Aí, então, vê como uma pequena coisinha vai modificando, uma coisa empurra a outra. E o que aconteceu com essa empresa? A gente saiu e hoje ele tem um time de sales ops interno, porque eles perceberam que é preciso ter pessoas que trabalhem exclusivo nisso. Isso é uma coisa muito boa também, você ter alguém que fique focado nisso, porque é muita tentativa e erro, envolve risco, então você tem que... Ah, eu vou implementar uma IA no nosso CRM para transcrever a ligação e dar um feedback para o vendedor, se a ligação foi boa ou ruim. A gente está testando uma ferramenta dessa, o Meet Rocks. Muito bom, um abraço para o Cris aí, cara, grande empreendedor. Então é isso. Só que para você botar o Meet Rocks ali, você tem que testar no ambiente controlado, aí vai dar um errinho porque veio no campo errado, aí vai dar um outro... E aí as empresas desistem. E se você tem alguém dedicado ou se você entende que, olha, passando aquela montanha ali, eu vou chegar num vale dourado. Então os erros, eles fazem parte da jornada, porque a gente focou no objetivo principal. E aí a gente vai, ah, eu quero automatizar isso aqui. Então se der um erro aqui, cara, como eu recorrijo esse erro? Agora, se eu fico pensando, será que dá para automatizar lá? E aí o primeiro erro, ah, não, não dá. Se eu fizer isso aqui e der errado, eu vou ser demitido. Então, muito cultura. Mas quando as pessoas começarem a entender, que quando o teu concorrente fizer 10% do que você não fez, você já era, aí a água vai bater num lugar que a pessoa não ia gostar. Gostei disso. Quando o teu concorrente, olha, ele não precisa fazer muito mais do que você. Quando ele fizer 10% do que você não fez, você já era. Não precisa fazer muito, 100% mais do que você. Só precisa fazer 10% mais do que você, ele está na tua frente. Isso aí. Vai vender mais do que você. e vender é uma consequência do relacionamento. Então, ele vai entregar uma experiência melhor, mais ágil, mais fluida e vai vender mais, né, cara? Marcelão, e se você tivesse que numerar aqui as principais, os principais pontos aqui, o que o pessoal mais comete de erro quando está tentando implementar produtividade em vendas? Quais são os principais pontos? Sujeira para debaixo do tapete. Então, você... Cara, eu já tenho um CRM na minha empresa. Isso é muito comum, muito normal. Eu tenho um CRM, ele está aqui há 4 anos, só que já passou 8 gerentes de vendas. Cada gerente criou um campo para o site da empresa. E aí, um negócio tem o site da empresa num campo, outro tem em outro, outro tem em outro. Tem um funil de vendas lá com 1.400 negócios abertos há 3 anos porque é o backup do CEO que um dia ele vai querer falar com esse. Então, você entende que eu falei um monte de coisa só de sujeira. Então, cara, limpar o CRM. Limpar a base de dados. Limpar a base de... Dá trabalho, é chato. Cara, você vai... Processualiza, né? Porque, por exemplo, às vezes é uma questão besta, né? Na hora de qualificar, eu vou lá e qualifico pelo faturamento. Aí, a gente estava olhando outro dia um relatório. Aí, eu tenho lá, faturamento, aí está lá, 160 mil reais mensal. Aí, no outro, 5 milhões anual. Poxa, eu estou para o mesmo item com informações que não tem a mesma base de medida. Ou é anual ou é mensal, né? A gente foi todo um processo. Uma época, a gente pedia faturamento mensal, depois pedia anual. Aí, você vai mudando isso, isso vai sujando o banco de dados. Então, unificar isso para a gente tomar decisão é mais fácil. Ou eu vou usar uma base de faturamento mensal ou eu vou usar uma base de faturamento anual. Agora, não dá para usar as duas ao mesmo tempo. Porque dá sujeira na informação, né? Eu não consigo tirar um gráfico, não consigo fazer uma análise. E como é que você vai dizer para o... Imagine o vendedor, eu vou trabalhar agora. E aí, ele olha para o CRM, tem 49 campos. Cara, ele não... E ele sabe, eu vou preencher isso aqui e ninguém nunca vai ler. Entendeu? Agora... É cultura. É cultura. Aí é um outro problema, né, Marcelo? A gente já recebeu reclamação, mas vocês olham isso aqui? Exato. É, a gente olha. Exato. Então, cara, pega o teu CRM, joga tudo numa planilha, vê os campos que você não está usando, vê o que está redundante e dá um trabalhinho, dá, mas, cara... Higieniza, né? Higieniza e padroniza. Outra dica muito boa é qual a motivação do cliente para comprar. Aí o vendedor tem que ir lá e escrever. Poxa. Pô, eu já falei, estou cansadão aqui, vou ter que... Coloca uma... uma... respostas objetivas. O que o cliente achou? Achou muito bom, achou não sei o que lá, achou ali, ponto. Né? E isso aí facilita para o vendedor. Cara, eu saí da ligação, vou lá, clica, 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 deu cinco campos. O Bunch, né? O... Ele tem orçamento? Tem autoridade? Tem necessidade? Está dentro do timing? Legal. Passa para o closer. Então, tadinhos simples assim. É como a gente falou no início, volte para o feijão com arroz. De repente, o seu CRM, ele está um Frankenstein, já passou por vários gerentes, tem o funil morto aí de negócios de 2012. Cara, volta para o feijão com arroz, limpa a cozinha, e volta a cozinha, lava as panelas, e volta a cozinhar. Você vai ver que delícia. Que metáfora poderosa, né? Muito bom. Só um... Lava a cozinha, lava a cozinha, volta a fazer feijão com arroz. Um último ponto é o seguinte, uma vez que você limpa o seu CRM, você entende a estrutura de dados dele. Então, quando você limpou o seu CRM, você já sabe que aquele campo é para isso. Aquele campo ali, eu vou usar para medir tal coisa. Então, quando você já limpou ele, colocou ele bonitinho, você já pode criar os indicadores e dizer, ó time, esse campo aqui, é para a gente saber isso aqui. Se você preencher algum motivo de perda tal, a gente vai poder negociar com o marketing para eles nos trazerem. Então, essa burocracia, ela facilita até a comunicação entre os times, né? Não é burocracia, é esse processo. É processo bem feito, cara. É processo bem feito, o resultado vem. Que legal, cara. É necessidade. Que legal mesmo. É maravilhoso, hein, cara? Muito bom. E, Marcelo, olha só. Fala um pouquinho. Você tem... As pessoas quiserem te achar, como faz para te achar? Qual o tipo de trabalho que você faz hoje? Conta um pouquinho aí para a gente. Legal. Pode acessar o salesops.com.br, salesops.com.br. Dali já é direcionado para os nossos produtos, né? Nós temos os nossos cursos. Como essa parte de tecnologia em vendas, ela não é muito difundida, a gente criou uma comunidade para formar pessoas. Então, antes eu usava muitos meus clientes de laboratório para aprender. Hoje eu tenho a comunidade, todo mundo traz as coisas lá. Você tem um curso gratuito, né? De Pipe Drive, é isso? Sim, sim. Você começa com um curso gratuito de Pipe Drive, já foram mais de 1.900 pessoas. É um curso que eu poderia vender ele tranquilamente, mas eu fiz questão de não. Que é para as pessoas terem essa cultura de CRM, o vendedor ganha mais. Porque eu entendo que, às vezes, o gerente não tem tempo de aprender sobre CRM. Então, vai lá, o SDR faz, aprende. Quando vê, já gosta, se desenvolve. Dali, ele pode, então, ir para a comunidade salesops, que vai virar o Lead Labs Academy, que aí, ali, a gente ensina coisas barra pesada de automação e integração. Tudo que eu falei, a gente ensina lá. E muito mais, né? Tipo, mais de 40 horas de aula e tem gente das maiores empresas do Brasil. Depois, nós temos as nossas mentorias. Essas mentorias, a gente pega o time das empresas na mão e dá o passo a passo para eles resolverem problemas complexos. Então, a gente dá o passo a passo e acompanha. E, por fim, tem a nossa consultoria de projetos especiais, né? Eu digo que são projetos especiais porque são coisas bem diferentes. Então, o que você imaginar, a gente consegue criar. E a gente pega só projetos especiais para trabalhar. Que legal. E você pode me achar no LinkedIn, no Marcelo Silva ou joga Marcelo Pipe Drive, Marcelo Salesopo, você vai me achar. E no Instagram, T-H-E, T-H-E, Marcelo Silva. De Marcelo Silva. Joga no Google, maior especialista em Pipe Drive, você vai me achar. Porque eu tenho dois metros e três, viu, gente? Por isso que é o maior. Por isso que eu sou o maior especialista em Pipe Drive, não é quem não tem comando de cima. Muito bom. Vamos para o comando final? Vamos para os comandos finais. Mas a gente tem uma tradução aqui, e essa tradição que a gente tem é quais são os comandos que a gente pode passar aqui para o comandante. Então a gente anota aqui quais são os nossos comandos e no final a gente sempre fala dos comandos. E eu vou começar. Posso falar do comando? Pode falar. Claro. Vamos lavar a cozinha? Arruma a cozinha e vamos fazer um arroz com feijão bem básico? Ou seja, se você não usa as informações do jeito certo, se as informações estão bagunçadas, vamos organizar essas informações. e aí num processo de vendas vou fazer o básico, né? Cria o processinho básico, coloca dentro do CRM, treina o time, coloca a informação lá, faz uma reunião uma vez por semana para analisar os dados daquela semana e propor melhorias. Arroz com feijão. É o arroz com feijão da gestão, é o arroz com feijão das vendas. Se a gente fizer isso, o resultado aparece. O resultado aparece. E aí eu queria falar também que não tem, né? Não tem processo que não resista, que resista a 150 ligações por dia. Tá com problema de venda? Disque. Cato telefone? Disca. Disca, 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 disca. É isso aí. E o meu comando é o seguinte, cara. Fica ligeiro, esperto aí no teu negócio. Dá atenção para o arroz com feijão porque se o teu concorrente fizer 10% a mais do que você, ele já está na tua frente. E você vai sofrer muito com isso. Marcelão, fala aí. Qual que é o teu comando final? Cara, eu acho que faça o feijão com arroz bem feito. Limpe a cozinha, faça o feijão com arroz. E aí quando você quiser inovar, você não precisa colocar um filé mignon. Você pode fazer uma farofa com banana, cara. E o seu feijão com arroz vai ser um feijão com arroz muito bom. Então, depois que você tem o básico, faz um pouco a mais e continua nisso. Volta e meia, para. Cara, vamos testar mais alguma coisa? Vamos colocar um bacon aqui nessa farofa? Não vem já colocando alguma coisa, nada a ver dentro do seu prato cheio de arroz e feijão. É isso aí. Muito bom. Comandante, olha só. Se esse episódio te ajudou aí de alguma forma, dá uma moral para a gente. Dá um like aqui. Comenta o episódio. Compartilha com as pessoas que você acha que merecem ouvir um conteúdo importante como esse aqui. e não deixa de marcar aí no sininho, dá uma estrelinha lá no Spotify para nós. E eu digo mais, se você gosta de fazer cortes para publicar isso daí no teu Instagram ou no teu canal do YouTube, faça corte, publica isso daí e eu acho que isso vai expandir e tem muitas coisas legais aqui que dá vários cortes e pode atingir várias pessoas que estão precisando aqui de resultado. Beleza? É isso aí. Valeu? Valeu, Marcelo. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Show de bola. Valeu. É isso aí, comandante. Até mais. Tchau.